Onde eu fui aí, sabia que foi em casa, sabia que foi em Caxias que nasceu, não esquece do outro, é óbvio, meu Deus, foi em Caxias também que nasceu. Onde a guerra da balalhada, né Fabrício, aconteceu na parte do Morro do Alenquim, Silva, o comandante da província do Maranhão. Aqui o soldado em 1823, quando o Major Gonçalves da Caxias, conhecendo a Praça Duque de Caxias, em homenagem a Luiz Aldirinho e Silva, Fabrício vai nos apresentar e falar um pouquinho. Onde é que a foto é mais bonita, com certeza. Ele quer tirar foto, só. Eu queria tirar foto do meu trabalho. Calma, moça. Está agora a praça, a praça é bem famosa aqui, a praça Duque de Caxias, a balalhada, certo? Nós temos do lado dele o que? Dois canhões, né? Dois canhões. Do lado dele, o canhões do canhões do canhões, certo? Ela está surpresa para ver, porque ainda não pensou que vai ver ósseos de pessoas que morreram na guerra. Então vamos fazer um breve review, quem são os personagens para vocês. Então nós vimos o cara preto, Fabrício, quem era o cara preto naquela hora que começou? Cadê o nosso cara preto? Era o João Otávio. É, o João Otávio, o cara preto. Então a balalhada, ela teve quatro líderes principais, teve de tirano, de longueira, chama balalhada. Do mirante vocês vão ver Caxias, agora lá em cima, nós vamos conversar antes, né Fabrício? Tem que falar. Vamos atrás, um pouco, na fila. Só ligou o negócio que estamos fazendo a propriedade aí, né? Vamos ver. 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 Então, Fabrício. Então, gente, olha só aqui. Olha pra ele. Olha pra ele. Nós vamos conhecer agora vários objetos exógenos. Objeto que a gente não vê no nosso dia a dia. Objeto que vocês vão até estranhar. Olha só. Pra enfeitar os túmulos das pessoas ricas. Somente quem era rir, que virou um pássaro, né? Que vira. E as mulheres eram a cidade que vira, porque era pragar ela. Essa é bem interessante, olha. Aqui todos os túmulos aqui. Todo mundo aqui. Parando. E aqui é a parte dos túmulos. Olha só. Olha só. Todo mundo aqui. Eu acho que todos vocês aqui. A gente olha pesa. Oito filhos cadernavam os seus bolos chamados de gripe. Não. E armavam os dois buracos que dormiam presos e durante o dia. São as únicas mulheres com as folhas e durante o dia. Dizem o seu voto lá. Dizem o voto lá. Dizem o voto lá. Agora os civis estão lá vezes. Segundo tempo. Minha defasão. É nachance. ARDis. Podem até fazer permissão. Para lá em Manaos. Gente Talka branca aí está a luta. É explodição. Quando ela se separou, eu vim lá pra cá, todo mundo vem pra frente. Olha o barateiro. Portas de casar, umas bem grossas. E olha só, dois objetos bem interessantes, você não vai esquecer nunca. Esses dois aqui, olha. Esse do cabo de madeira, gente, serviu pra ferrar os escravos. Parte de ferro e colocado na pedra do escravo. E as mulheres eram castigadas com a tesoura. Olha só. Esse aqui tá reconhecido. Olha a rodadinha, vai lá. Vamos lá. Rodan, rodan. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A cobra se por e gigante morrer, porque tem que sair um pouco de caô. Gente, aqui em Caxias, todas as crianças só tomam banho acompanhada pelos pais do filho. Não pode sozinha. Quem teima, e a cobra come, isso é. Estão gostando da visita? Sim. Agora, que morreram durante a guerra da balaiada em Caxias, aqui no Morro do Alegre. O arqueólico de 1997, 98, eu assisti a escavação. Nem sabia que ia trabalhar no museu e agora tem o prazer, né? Aqui são balas da igreja que você vai encontrar. Por isso que tem que visitar o Morro, né? Atrás de vocês, tem um quarto. O outro é o que? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.